Olha o primeiro ali, isso, ó, isso garoto, ó o toque, ó o coganhar, só fazer mano, cê tá maluco, olha esse toque, gurizada, meu Deus do céu Fala aí, gurus, 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 mas do YouTube aqui é o Farol Bins, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2018, gurizada, com a nossa série aqui de Roma Estrelato Se você não tá inscrito no canal, já tá dando aquela vacilada monstra, já se inscreve aí, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho também Estamos chegando aí a 400k, falta aí mais ou menos uns 12 mil, 11 mil, mano, estamos chegando na marca, gurizada Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem e compartilham o vídeo e que mais pessoas conheçam o canal e se divirtam aqui com a gente, belezinha? Compartilha aí com seus amigos, mostra pra eles, aí eu sei que vocês estão de férias e estão curtindo essas séries aqui e ajuda a nós a crescer aí E vamos que vamos pro episódio de hoje, que é sempre top, né? Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal a partir das 9 da manhã E logicamente também tem livestream aí na Twitch, mano, tá monstro demais as lives, muito engraçado Quem não tá seguindo lá, é só clicar no primeiro link da descrição aí e criar uma continha rapidinho na Twitch lá de graça, mano E você acompanha lá os jogos lá da Master Liga, Roma Estrelato e se diverte com a gente ao vivão, beleza? Bom, vamos que vamos aqui pro episódio de hoje No episódio passado vocês falaram que eu esqueci de trocar a chuteira, mas na verdade eu troquei a chuteira, só que eu expliquei pra vocês Eu tava gravando o episódio, acabou a energia, eu perdi e já tava com a chuteira nova já, que era essa azul, mas beleza Hoje 82, um mortal mais simples pra frente aí É, velho, episódio passado a gente jogou demais, hein, cara? Jogou demais, um dos melhores episódios aí É, vamos lá, hoje, ah, cano alto aí O que vocês preferem, Grisada? Coloquem nos comentários, vocês preferem chuteira assim, ó, com cano alto? Mais estilo, estilo não, estilo Cristiano Ronaldo? Ou mais baixo assim, ó Eu gostava muito dos baixos assim, eu ainda gosto, né, mas eu acho que esse estilo aqui é muito da hora, mano Enfim Vamos usar essa vermelha aqui hoje Essa é linda, hein, mano, olha só isso, velho Vamos lá, Grisada, lembrando que a gente perdeu aí na temporada passada, né Champions League, mas ganhamos a Liga e ganhamos a Copa do Rei E a terceira temporada, hein, mano, que a gente tá tentando trazer a Champions aqui pro Barça, né A primeira nem jogou a Barça, né, mas enfim, a gente saiu do PSG E vamos ver se a gente consegue, dessa vez, desse ano, trazer a Champions aqui É difícil, mano, porque o time do Barça já tá meio velho, tá quase todo mundo com 40 anos já, velho Final de carreira, alguns novos subiram, mas já foram vendidos, então tá bem complicado Olha o Messi Isso, levando, vamos levando Ó, o cara vai vir, isso Cortou, levou 3, 4, bateu Essa aqui a gente pode dizer que a gente aprendeu com o Messi, né, mano Esse foi, literalmente, um gol de Lionel Messi Vai levando, vai levando, os caras vão passando Vão passando, na hora de chutar, já era, mano Ó, bola jogada na velocidade, hein, mano Na velocidade, esse aqui já foi É só colar a bola no pé Não veio mais ninguém Hum, na hora que eu ia tocar, a bola foi tirada Tocou Nossa, o goleiro pegou, mas é falta Se fosse gol, o juiz teria ignorado Mas como o goleirão conseguiu fazer um milagre Quando, quem, o Mertens Quando o Mertens tocou, tomou um Nossa, você tá maluco E aqui é a gente, hein Será que a gente faz um gol, tenta fazer a curva pra dentro, grisado Vamos tentar aqui Vamos lá Ó, bate Ui, ia quase, mano Ia fazer um gol de curva contrária, velho Ó, um pouquinho mais alto Ia ser um golaço Essa, se não fosse o Stegen Os caras batendo cabeça ali, mano Coisa ridícula Se não fosse o Stegen nessa aqui, ó No contrapé ali Olha Com a ponta dos dedos Gola por si Aí ferrou Nossa, o Stegen O cara perdeu o gol sozinho, cara Meu Deus Só ele, o goleiro Que defesa, ó Ganhou do zagueiro sozinho O Stegen pegou Ó, os caras vacilando Levamos pro fundo Nossa senhora Cortamos o cara ali Nossa, velho Sorte que o outro chegou pra cobrir, hein Boa, ganhamos Ó, é pra levar, hein Pra levar Cruzamento pro Messi Baixinho Messi, cabeceou ainda Quase, mano Boa, Dembélé Boa Olha o toque pra trás Vamos alguém Suárez acabou de entrar Eu toquei sem ver, velho Essa faltinha aqui pode Fazer os caras empatarem, hein Mano Contra o Sevilla Que é um clássico difícil Cruzamento Dá um chute Boa É isso aí 1x0 Com gol nosso no começo Um jogo difícil Vencemos Acho que o Tersteg Ferreira Até o melhor do jogo ainda, cara A gente só fez o gol Só, velho Não jogamos tão bem, não Vamos aí, hein No Camp Nou Jogando em casa aqui Vamos que vamos De dia Partida Olha o tiro BSM aí de novo Finalizou, hein Cruzada Vai ficar BSM mesmo Nesse trio, hein Vamos ver se a gente consegue Fazer a história E trazer a Champions Igual a MSN também, né Isso, garoto Levou pro fundo Cortou Pode vir mais um Tocô Dembélé Poderia ter chutado de novo, mano Olha o toque A bola sobrou pra gente Procura melhor Seguramos Ó, ó Hum O cara tirou a bola do pé do Soares, mano Nossa Tomou um rolinho que eu vi Segura, juiz Falta Olha isso, mano Você tá louco, mano Os cara batem muito, velho O juizão falando Nossa, fica esperto, hein, mano Você fica esperto Que você tá Você quer um futebol Olha isso, mano O cara tomou uma no meio das pernas Ó Nossa, aí Já foi uma A gente foi segurar O juiz já marcou aqui, já Tá, vou tentar bater de novo Daquele jeito Só com um pouquinho mais de força agora Um pouquinho mais pra fora Vamos lá Ó, ó, ó Foi no ângulo, mano Tinha que ser um pouquinho mais pra fora, eu acho Isso também é tua, Soares Pelo amor de Deus, cara Tá explicado esse seu banco aí, né Também você tá com 40 anos já, velho Boa bola embaixo Levanta pro fundo Toque pra trás É só fazer, Lionel Boa, Ness É disso que estamos falando, velho Desse papel De assistente, mano De assistente Quando o Messi tá jogando Aqui, ele joga muito pelo meio do nosso lado, mano A gente acabou revezando aqui Uma hora a gente vai pro meio Uma hora a gente vai pra ponta Agora a gente foi pro meio Pedem pra tomar gol Merecem tomar gol Ó, percebe, ó Fui pro meio, ó Fui pro meio O Messi foi pra ponta Tá vendo, ó Aí quando eu fui pro meio Abri, dei espaço O Messi ficou no meio E tocou, ó Então a gente vai revezando assim Pra ver se funciona, né, cara Foi o que a gente combinou No vestiário Nossa, canelou geral Pô, você tá maluco, Ter Stegen Olha que coisa linda, velho Olha que coisa linda O cara sozinho Podia dominar Nossa senhora Olha o Ter Stegen Olha o Ter Stegen Que que é isso, mano Sem noção nenhuma de gol, velho Ó, já pedi na frente Isso, garoto Levamos pro fundo Ó o toque pra trás Mesmo esquema Mas vamos, Leonel Messi Quase É aquela inversão, cara Olha a bola desviada Quase quebrou ali o Ter Stegen Dessa vez Ele não ia ter culpa não, hein, mano Na verdade, quase nunca Ele tem culpa, né, velho Ele agarra bem aqui No time do Barcelona Cruzamento Boa, Ter Stegen É ajudar aqui, mano Último lance Cruzamento Vamos tirar Isso, boa Acabou, Juizão Acabou, acabou Isso, 1x0 Isso, boa Vai jogando Vamos mandar coração, cara Porque o melhor do mundo Também tem sorte, mano Ó, infiltração O cara mandou ali Tava na mesma linha Eu fui tocar de bico, ó No cantinho E a gente Ah, deu sorte, mano Deu sorte Tá bom sobrar ali Isso, já cortou Olha o Dembélé no meio Olha o Dembélé no meio Olha o TACO Dembélé Boa, velho Temos que jogar pro time, velho Pra gente ganhar esses campeonatos aqui, mano A gente vai ter que jogar pro time, velho Infelizmente, muitas vezes A gente tem que resolver as paradas sozinha Mas nem sempre dá, mano Ó, colocamos na velocidade Tiramos o jogador ali com facilidade O zagueirão veio marcar em cima, ó Deixou vir pro Dembélé ali no meio Sem chance, velho Ó, Dembélé Isso Ó, isso, garoto Ó o TACO Ó o TACO Só fazer, mano Cê tá bom Olha esse TACO Meu Deus do céu, velho O Prat-Tag Rei das Assistências Tá de volta, mano Rei das Assistências, cara O cara é monstro Voltou aos tempos de Paris Saint-Germain Aí jogando pelo meio Como meio atacante clássico, velho É fundamental acertar o passo Saída errada dos caras Olha a tremulação O cara tocou A gente passou na frente Levão pro fundo Calcanhar E aí ficou sozinho no canhar E aí ficou sozinho no canto, velho Ela vem por cima Jogou pra longe Tirou o perigo dali Ó o TACO Ah, Messi Acompanha o relator caríssimo E aí o lançamento Escorregamos, velho Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele foi Ajeitamos, passamos na água, mano Eu fui chutar e escorreguei Ó lá, ó Tava molhado, mano Tá chovendo Boa, ó Isso, isso Escorrega aí Escorrega aí, filho Fica no chão Um contra um a gente ganha Um contra um a gente ganha Um contra um a gente ganha Aí não tem como, velho Aí não tem como, velho Pô, os caras deixaram um contra um, velho Aqui é melhor do mundo, velho Melhor do mundo, velho Um escorregou Aí ficou um contra um O zagueiro não sabe o que fazer Tira, nossa O zagueiro não ficou torto ali Olha só isso, mano Que golaço, velho Você tá maluco também Os zagueiros já estão mortos Olha o cara escorregando ali Você é louco Que arrancada, velho Que arrancada É isso aí 4 a 0 em cima do As Palmas Tem nem como, né, velho Fizemos dois gols E demos duas assistências Vamos aí E de volta A Champions League Contra o Maribor 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 Não sei como se fosse o nome do time Só sei que a gente ia jogar fora de casa E temos que vencer Primeiro jogo que a gente perdeu Da Champions A gente não tava jogando Tava machucado, né E vamos que vamos Isso aí A gente não pode vacinar mais Pra ficar em primeiro aqui E decidir os jogos em casa Boa bola Pela ponta aqui, ó Como sempre Isso, segurou Cortou Cruzamento com o Messi Passou muito perto Ó o Messi Isso, ó Ó o Messi Isso Que passe Se o Dembélé não for fomir Ele vai tocar Sim Já foi Olha o toque Dominamos Demos um chapéu Tentamos pegar A batida pro gol Quase E que gol E que gol seria esse Que tipo de gol seria esse Dominamos Demos um chapéuzinho Tiramos de cabeça Olha lá, mano O goleiro estragou tudo, velho Olha só Também tem sorte O jogador também tem sorte Meu Deus Isso aí tá maluco Dessa finalização Não tem nem o que falar, né Não tem nem o que falar O goleirão Nem viu a cor da bola, mano É muita habilidade É muita habilidade Você tá maluco, querido Acho que nunca teve um personagem Tão bom que eu fiz aqui No rumo ao estrelato Como esse maluco, velho Olha lá É sorte Bola bate Rebate O zagueiro tenta vir pra cima Olha lá Olha o toquinho no canto, velho O goleiro nem viu Ficou bravo Bravo ali com a zaga Deixou um buraco É nóis, mano Vai partir o Rakitic na cobrança, hein Pode sair mais um gol aqui A bola vai vindo Toca e a bola vem sobrando ainda Quase, cara Olha o passo no meio Pro Rakitic Olha, pode voltar Olha o cruzamento Mertens tentou chegar ali Bola sobrou o André Gomes Que paulado o goleirão pegou O cara chutou o goleiro ali, mano Tava impedido, ó Terstegg veio pegar Ele deu um chute na mão do Terstegg Eu achei que tinha dado falta no goleiro Quase no exito Ó Isso, o garoto Segura Olha o toque Voltou Batei Uma bola foi desviada ali Sem chance, velho 1x0 Vencemos aqui Tá ótimo, velho Mais uma vitória na Champions League Foi apertada Foi Mas o que importa é a vitória, né, velho Ainda mais a gente que perdeu o primeiro jogo Vamos ver como é que vai ficar o grupo agora Ó A gente tá ali atrás ainda, hein Quando jogar com o Napoli Tem que vencer o Napoli, velho Confronto direto Vamos lá, hein Contra o Leganês hoje Jogando aqui Na La Liga Tentar vencer Manter a liderança O Soares Soares Eu gosto muito Desses três Sinto Soares Acho que a defesa Adversária Concorda com você E vai dar muita dor de cabeça Ele deu um chute forte pra frente Nossa, o cara foi seco Opa Deu uma Uma dominada Da hora ali Ó Na frente Ó Dembélé Só voltar Hum, quase, mano Olha, Luizinho Só fazer Isso Nossa, que golaço, mano Que golaço do Soares, mano Mega, cruzado E esse aqui é o rei das assistências, mano Quantas nesse episódio já Umas quatro Já perdi até as contas, cara Tocamos Olha só o Soares, ó Já tocou na gente Já fui levando Toquei nele Ele dominou Olha, mandou a curvinha Lá no cantinho, cara Sem chance pro goleiro É Acabou o espaço dele Vamos Ganhou Isso Olha a falta, Juiz Saiu da falta ali Já era pra ter sido falta Segurou Levou Tocou no meio Vamos, é só bater Isso Vamos, velho É tirar pro canto E mandar pra área, mano Que os caras tão resolvendo Duas assistências já É isso aí, mano Só início de temporada A gente já tá desse jeito Chegamos antes do cara, velho Cortando Na hora que a gente cortou O cara achei que o cara ia pegar Mas eu toquei no meio Deu o fio Saiu Chutou ali no meio do gol 2x0, hein Vamos, Suares Puxou bem a marcação Olha os caras livres Olha lá Aí não dá Ah, eu não posso fazer nada, velho Não posso fazer nada Se vocês querem marcar O Suares Deixa o meu lindo Suares Interigentíssimo, mano Jogou como ponta Puxou a marcação lá pro fundo Zagueirão deixou o meio Aberto, cara Olha lá Olha o Suares Olha o Suares Puxando a marcação Olha o cara olhando Não sabia o que fazer Quando foi ver Já era, mano E esse golaço de cavadinho A gente tá especialista nisso, né Olha o Luizito Atrás Isso Ó Vamos Parceria Isso Segura Girou Cadê alguém? Tem que vir alguém Ó Eita Olha esse Dembélé Vamos, Luizito É pra ajeitar Ah, mano Era pra tocar Mano, que tempo foi Que é o Dembélé Olha o Se Dembélé, mano Meu Deus do céu Mandou uma Vou ajudar a zaga aqui, hein Cruzamento A bola vai vindo Boa Esse cara chegando Girada Não sei o que é esse goleiro, mano Deixa eu dar uma gada aqui O que é ele Como que é o seu nome, jovem? Vorm Cruzamento Deixa eu dar uma gada aqui Se ele é novo É 21 anos, ó Ele é novo, mano 21 anos, 79 Isso aí Sobrando Oh Defendendo bem, mano Só não vencer É isso aí 3x0 contra o Leganes Ou Leganes Sei lá Mas enfim Ganhamos Isso que importa Mais uma vitória Na La Liga No Campeonato passado A gente Se não me engano A gente estava indo bem Quase ganhando invicto Mas aí perdemos alguns jogos No final 2, 3 jogos Agora por enquanto A gente está invicto novamente E está aí com 7 pontos Na frente do Vila Real Bom, então é isso aí 10 jogos no Barcelona Muito obrigado por tudo Abração Fui Life is good E aí É o seguinte É o seguinte